E aí galera, beleza? Aqui é o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E é o seguinte, vocês conhecem a série que a gente tem aqui no canal, que é o de melhores jogadas do Overwatch. E eu queria poder aprimorar essa série, porque até o momento só tem clipes meus jogando. E eu não queria ficar só com isso, eu queria que vocês pudessem participar também. Então eu criei um link do Google Drive que tá aqui na descrição, pra vocês poderem enviar seus clipes pra mim. E como é que funciona? Só pra deixar bem claro. Primeiro você vai acessar esse link. Quando você acessar esse link, você vai poder mandar um arquivo. Você pega, clica no maisinho, aparece tanto no celular quanto no PC. Você clica no mais, envia um clip e assim que terminar de fazer o upload do clip, você clica nos três pontinhos. Clicando nos três pontinhos vai aparecer a opção de renomear. Você vai lá, clica no renomear e bota seu nome ou o nick, como você preferir, pra eu poder colocar no vídeo. Pra aparecer e mostrar pra você que participou. Se você quiser também deixar o arroba do Twitter ou do Instagram, pode ser também, eu coloco lá no vídeo. Ah, e uma dica pra você que é do Xbox assim como eu. Tem um site chamado Xbox Clips, que eu vou tá deixando o link aqui na descrição. Onde você entra lá, bota o seu nick, sua gamertag no caso, e você consegue ver todos os clipes e capturas de jogos que você fez e conseguir baixar eles em Full HD. Todos os vídeos que eu fiz aqui, de jogadas e tal, eu tirei os clipes de lá. E é isso, acesse o link aqui que eu quero que vocês participem comigo dessa série que é muito legal. Muito obrigado por ter assistido. É um vídeo bem rápido, só pra dar uma explicação. Qualquer coisa, é só me mandar mensagem aqui no comentário e tal. Ou lá no Twitter ou no Instagram, que eu tô sempre respondendo. E é isso, muito obrigado por assistir. Falou!